Seu nome? Ah, é IOU. Ah, não. Agora complicou, peraí. Agora o negócio complicou, né? A IOU, você veio com quem aqui, a IOU? Com o meu namorado. Cadê seu namorado? Quem é namorada dele? Quem é namorado da IOU? Do A IOU. Ah, você? Ah, você tá dando risada. Eu não entendo também, que tá dando risada. Pergunta pro pessoal. E aí, galera, não tem problema com o nome? Mas qual que é o seu sobrenome? Fala pra eles. Seu sobrenome. Ai. Ai, ó, IOU. Não consigo lembrar. Não consegue? Qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele? Ai, ó, ó. Fala pra elas, é fácil. Soletra. Gente. A, E, I, O, I. Ué, não é isso? E aqui? A-I-A-U. Ah, não. Sério? Parente meu? É, não sei. Não, não, mas, ó, nome igual não quer dizer... Qual é o seu sobrenome? U. É o mesmo que o meu, não é? Ah! Ah! Lembrou, tá certo, né? Você conhece ele? Não. Pergunta como ele chama. Qual é o seu nome? Carai... E o seu? A-I-A-U. Sobrenome dele? Não é João. Pergunta o sobrenome dele, pergunta pra ele. Qual é o seu sobrenome? U. U. E o seu? O meu é U também. Vocês são irmãos? Não. Não? Parente, primo... Não. Olha o direito lá. Aqui, assim... A namorada do A-I-A-U tá aqui também, aí tem um A-I-A-U do lado. Qual é o seu nome? Gabriela. Gabriela. Qual é o nome dele, Gabriela? Você sabia que ele tinha um irmão? Nicolas. É Nicolas o seu nome? Tá brincando. Tá brincando. Gabi... Gabi. Gabi. Ô, ô, Jorge. Você acha que é normal ter um... O que foi? O melhor cantor de todos. Esqueci, é... A-I-A-U. Tá. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1... Turma. Tchau. Tchau.